Com base na decisão do STF que admite prisão logo após condenação em segunda instância, ministros do Superior Tribunal de Justiça mandam prender um desembargador de Mato Grosso acusado de corrupção passiva. O desembargador Evandro Stable do Tribunal de Justiça do Mato Grosso será preso imediatamente. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2015, a seis anos de prisão em regime fechado pelo crime de corrupção passiva e por venda de sentença. O caso entrou em julgamento no mês passado, mas a ministra Laurita Vaz havia pedido vista para analisar melhor o processo. A decisão de hoje foi tomada pelos ministros com base na mudança do Supremo Tribunal Federal, que possibilita que a pena seja cumprida imediatamente, mesmo cabendo recurso aos tribunais superiores. Obrigado. Obrigado.